Olá pessoal, estou aqui diretamente da feira de gado de Itabira mostrando para vocês o gado que tem disponível na feira e olha quanta novidade gente, esse curralzinho está recheado só de gado bonito, olha aí. E aí 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 E olha aqui pessoal, mais um curralzinho com muita novidade E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é melhor que um dia atrás do outro que um dia para nós é assim. A CIDADE NO BRASIL